Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando aqui, você está aí chegando no meu canal, muito bem, então vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar sobre as vacinas, o que é o meu entender das vacinas? Eu sou a favor de vacinas, eu acho que é uma coisa muito bacana, muito importante a gente conseguir vacinar toda a população brasileira e toda a população mundial, só que tem um porém nesta situação. Eu acho que toda vacina tem que ser segura para as pessoas, eu não quero que a minha filha, que eu, que minha mulher, que minha mãe, seja vacinada com uma coisa da qual eu não confio plenamente, entendeu? A Anvisa que tem que dar, deixa lá para permitir a vacina ainda não deu. E outra coisa, ela não foi dada porque eles querem que a gente assuma a responsabilidade, querem tirar o corpo completamente fora de qualquer problema que venha a acontecer com a população. Isso é uma coisa muito séria, porque aí você tem um produto que você vende, que você vai faturar muito dinheiro, né, porque a vacina envolve dinheiro. Para quem não sabe, caso você não tenha percebido, ou se você não sabe, o fato da vacina ser dada, alguém está ganhando dinheiro, ninguém vai fazer isso de graça, né? Isso é uma realidade. Agora, eu quero uma segurança para a minha família, entendeu? Eu sou a favor da vacina, eu quero que todo mundo se vacine, eu quero que propague, que dê tudo certo. Só eu acho que, como qualquer pessoa, você tem direito à segurança. Agora, eu sou contra, sim, eles não assumirem risco nessas responsabilidades, ou estão tentando vender uma coisa que não está bem pronta ainda para a sociedade brasileira. Vamos às vias de fato. As vias de fato é que envolvem dinheiro, tem alguém que não quer ser responsável, e nós não queremos, e uma grande mídia assim por trás disso não quer esperar a segurança. Será que vocês estão mesmo preocupados com o povo e com a imunização? Sei lá, eu fico meio na dúvida. Eu fico com o pé atrás, justamente por causa dessas atitudes. E aqui fica a minha opinião sobre o que eu acho sobre essa vacina, ou as vacinas, né? Um abraço a todos.